Não grita, tá? Tá com vício de que caiu fissurada em você Deixa quando eu te trompar, tô louco pra me envolver Tem uma sede das mais foda, é foda não te querer Ela é mil grau, não paga um pau e faz você se perder Tá com vício de que caiu fissurada em você Deixa quando eu te trompar, tô louco pra me envolver E chegando aquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trompar Tá solteira, é uma madeira, é uma madeira Tá solteira, é uma madeira Tá com vício de que caiu fissurada em você Deixa quando eu te trompar, tô louco pra me envolver Tem uma sede das mais foda, é foda não te querer Ela é mil grau, não paga um pau e faz você se perder Tá com vício de que caiu fissurada em você Deixa quando eu te trompar, tô louco pra me envolver E chegando aquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trompar Tá solteira, é uma madeira É uma madeira Ainda solteira É uma madeira E aí Música Para